No dia 8 de agosto foi comemorado o Dia Mundial do Combate ao Colesterol. A data conscientiza sobre a importância de consumirmos esse tipo de gordura de forma equilibrada, já que o seu excesso pode trazer uma série de doenças ao nosso corpo. No Aduf G Saúde desta semana, o cardiologista Arthur Pípolo alerta sobre os riscos causados pelo excesso de colesterol. Além disso, a nutricionista Fabiana Monache, que atende no espaço de saúde do Aduf G Sindicato, nos mostra os alimentos que ajudam a prevenir o colesterol alto. Confira. O colesterol tem vários papéis no nosso organismo, dentro do funcionamento de vários órgãos e do nosso dia a dia. Acontece que um deles, que é o LDL, o colesterol ruim chamado, que a gente escuta falar, ele tem uma relação muito grande, tanto com o AVC quanto com o infarto, que são doenças cérebrovasculares, cardiovasculares, e que o excesso do LDL e colesterol pode levar a entupimento de artérias, tanto no cérebro quanto no coração, e causar esses problemas. Que em cada local vai ter um nome. Então, o entupimento de uma artéria cerebral vai ser o AVC. O entupimento de uma artéria no coração vai ser o infarto, o angina, que a gente conhece no dia a dia. O colesterol ruim aumentado, ele pode levar a pessoa a evoluir com quadros de angina, que é a dor no coração, e até levar aos casos de infarto ou de AVC isquêmico, que é o que vai deixar aquela sequela neurológica, né, como uma plegia, o paciente que perde os movimentos de alguns braços ou das pernas. Existem algumas pessoas que vão ter isso na genética. Então, mesmo sendo magro, mesmo fazendo atividade aeróbica, né, rotineiramente, mesmo assim, o colesterol vai estar aumentado por uma questão genética. Mas, pessoas sadias que não têm esse problema, se tiverem hábitos saudáveis, né, que a gente fala que são 150 minutos de atividade aeróbica semanais, né, então, três vezes por semana, 50 minutos. Alimentar bem, né, com verduras, com carne mais magra, como peixe ou frango, e fugir da gordura, né, essas pessoas vão conseguir organizar o colesterol sem ter que usar a medicação, né. Algumas outras pessoas não, mesmo fazendo todos esses hábitos saudáveis que a gente diz, vão precisar ainda de uma medicaçãozinha, porque são pessoas que já têm uma tendência genética a ter o colesterol aumentado. É de suma importância, então, uma pessoa que se alimenta bem, uma pessoa que tem hábitos de alimentação saudáveis, elas já vão estar aí 70% do caminho andado. E a medicação, ela vem só como um complemento, mas atividade aeróbica e alimentação vão ser a base do tratamento do colesterol aumentado. O que a gente prega, né, é que a partir dos 35 anos, todo mundo tem que passar por um check-up, um check-up cardiológico e um check-up de exames básicos, né, que aí você vai conseguir avaliar se o teu colesterol está aumentado, se a tua glicemia está aumentada, se você tem algum problema cardíaco. E sempre lembrando que a atividade aeróbica, né, os 150 minutos na semana de atividade aeróbica, vão fazer as tuas chances de ter infarto caírem, vão fazer as chances de ter uma neoplasia, um câncer caírem, chegando até 30% de chance a menos. Uma pessoa que é ativa, né, que faz atividade física, você consegue diminuir em quase 30% a chance de ter um infarto ou de ter um AVC ou de desenvolver uma neoplasia. O colesterol é uma gordura animal que está presente nos alimentos e também no nosso próprio corpo. O nosso corpo produz 70% do colesterol que aparece lá no seu exame. O problema são as frações, que quando estão em desequilíbrio, elas podem trazer problema. Por que? A fração LDL, dita o mau colesterol, ele pode se oxidar e depositar nas artérias, provocando AVC, infarto e arteriosclerose. Já o HDL, que é dito colesterol bom, ele é um protetor das artérias. É como se ele viesse limpando aquela gordura que está nas artérias. Então, quais são os alimentos recomendados para a prevenção de hipercolesterolemia? O HDL, ele vai aumentar com frutas, legumes, as gorduras boas como abacate, azeite, castanhas, chia e antioxidantes que estão presentes nas frutas. E quais que são os alimentos que devemos evitar? São os alimentos de origem animal, ovos, leite, carne, manteiga, banha e os produtos industrializados, porque eles contêm a gordura hidrogenada que também aumenta o colesterol.